DJ Crisinho Esse sim faz a festa Não vai faltar motivos pra você sorrir Eu sei que às vezes o melhor assim pra mim é desistir Mas eu te garanto que um novo tempo na sua vida tá chegando Deus não falhou quando te fez promessas Então espera O tempo dele é perfeito e você verá que ele não erra O dia, chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você No tempo certo tudo vai dar certo Deus vai trazer vida pro seu deserto Chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você E pode acreditar no que te digo Pra você sorrir não vai faltar contigo Eu te garanto Que um novo tempo na sua vida tá chegando Deus não falhou quando te fez promessas Então espera O tempo dele é perfeito e você verá que ele não erra O dia, chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você No tempo certo tudo vai dar certo Deus vai trazer vida pro seu deserto Chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você E pode acreditar no que te dizer E pode acreditar no que te digo Pra você sorrir não vai faltar contigo O dia, chegará o dia de viver O dia, chegará o dia de viver O dia, chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você No tempo certo tudo vai dar certo Deus vai trazer vida pro seu deserto Chegará o dia de viver Chegará o dia de viver Chegará o dia de viver Tudo que Deus disse a você E pode acreditar no que te digo Pra você sorrir não vai faltar contigo 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 Legenda por Sônia Ruberti